Em Teus braços eu vou me entregar Os meus medos eu deixo aos pés na alta Todos os planos meus Hoje eu entrego a Ti Toma o Teu lugar Tu és bem-vindo aqui Vem sobre nós Manda a Tua chuva nesse lugar Em Tua presença vou me derramar E declarar que és santo o Deus O som do céu vamos ouvir Sopra Teu vento suave hoje aqui Vou declarar o único nome que salva Jesus Em Teus braços eu vou me entregar Os meus medos eu deixo aos pés na alta Todos os planos meus Hoje eu entrego a Ti Toma o Teu lugar Tu és bem-vindo aqui Vem sobre nós Manda a Tua chuva Neste lugar Em Tua presença vou me derramar E declarar que és santo o Deus O som do céu O som do céu vamos ouvir Sopra Teu vento suave hoje aqui Vou declarar o único nome que salva O nome de Jesus 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 Abaixa o som O nome de Jesus 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 O name de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus Amém. Jovem! 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 Woo! Jovem! 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 Mais 1.5 Josué 1.5 Quero liberar essa palavra pra você Ninguém Te poderá Resistir Assim como Deus foi com Moisés Ele será contigo Tudo que você fizer Abençoado vai ser Quem tá ligando aí Diga amém Tudo que ligarmos na terra É ligado lá no céu E nesta noite Eu libero essa palavra Nada Poderá impedir Porque você é uma jovem de Deus É uma menina de Deus Sua mãe agora há pouco começou já dizendo Que achou que ia te perder Mas Deus tem muitas promessas na sua vida Deus tem coisas grandes pra fazer Deus quer te trazer Sobre a sua vida Sabedoria Entendimento Pra que você tome as melhores decisões Na sua vida Pra que você tome decisões muito importantes Que estarão ali resultando lá na frente Ali coisas grandes Então eu Com o pastor O anjo da igreja Juntamente Com todo esse povo Lindo Que tá aqui Pessoas selecionadas Pessoas que foram escolhidas a dedo Pessoas que te amam Pessoas que querem o melhor pra você Eu tenho trazido no meu coração Durante umas duas semanas já Uma frase Desejo que te vá bem Em todas as coisas E na sua saúde Porque nós temos que pensar na saúde E que você venha ter muita saúde Que você venha ali É... Vamos dizer assim Que você venha provocar Venha ser uma provocadora É até estranha essa palavra Provocadora Mas eu to falando no lado espiritual Que você venha provocar Muitas coisas boas Que as pessoas Venham ver em você Não além É... Não só além Não só É... O exterior Uma beleza exterior Mas venha ver em você Uma lustra grande Que venha ver em você Um brilho Que você venha provocar Essas coisas Nas pessoas Que as pessoas venham Se aproximar de você Pra... Pra receber algo E eu quero profetizar Que você venha ter muitas coisas Pra dar Que você venha sempre Ter uma palavra Sobre a vida daquele jovem Que está triste Passando por alguma luta Dentro de casa Que você venha ser muito usada Eu falo assim porque O Senhor Ele já te mostrou Esse desejo Dele No seu coração Que você vai ser uma moça Que vai estar É... Provocando Muitos Vamos dizer milagres Mas milagres Que eu falo É quando o amor Está envolvido Porque uma pessoa Liberar uma palavra Sem amor Não vai causar nada Não vai provocar nada Mas quando há amor No coração Você tem muito amor Bia no coração Quantas vezes Você chegou em mim Pastor Eu quero fazer isso Pastor Eu estou com desejo De fazer isso Pastor O que o senhor acha? Então Bia Há um tempo Determinado Para todas as coisas E esses 15 anos Iniciando a sua vida Já com uma Um ponto de partida Nessa área Que eu estou dizendo Deus vai começar A te usar muito Por isso que eu citei Josué 1.5 Ninguém Te poderá resistir Aquilo que você fizer Abençoado vai ser Amém Quem liga comigo Essa palavra Diga amém Amém Então estenda para cá Suas mãos Bia Amém 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 Obrigado.